O IBGE divulgou nesta sexta-feira a participação de regiões e estados no PIB brasileiro, levando em conta dados dos anos de 2002 até 2012. Durante esse período, as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste aumentaram a participação no PIB e os oito estados brasileiros mais ricos diminuíram a concentração de riqueza. Entre as causas dessa maior distribuição, segundo o IBGE, estão o avanço da fronteira agrícola, a ida de indústrias para o interior do país, além do aumento do consumo por parte da população mais pobre que vive fora dos grandes centros. De Brasília, Carolina Rocha.